um olá pessoal aqui é presguerreiro falando tudo bom com vocês oi tudo jóia é seguinte eu resolvi gravar outro vídeo é só por diversão porque eu ainda tenho que testar esse programa né então eu aprendi a fazer algumas coisas um pouco interessantes com o personagem é o seguinte liga pra fora oi tudo bom com vocês é tudo bom ah tá pro lado ó que legal bacana né e não é só isso também aprendi a mexer a mão oi a mão pega um pouco aqui dentro né acho que é pra coçar o pescoço só fica assim mas é legalzinho né e dá pra pegar a outra mão também ó oi tudo bom visitem o rock mion visitem o rock mion me adicione nas suas redes sociais legal né bom outra coisa que eu vi também que é legal de fazer língua pra cima oi eu posso encostar as línguas olhando ali ó ó não dá pra baixo nossa cansada hoje em uh é dá pra inflar a bochechinha dele comi muito no seu rebeio ou então fazer alguma coisa do tipo opa errei o botão cadê a mãozinha pra ver se ele faz duas ações no mesmo tempo ele não faz duas ações ao mesmo tempo eu queria colocar a mão na frente da boca do bichinho deixa eu ver piscar um olho ele não pisca o outro olho ó ele pisca um olho só o outro ele não pisca não fizeram o rig mesmo talvez fique eu não sei o que que ele abaixa uma orelhinha o w ele abaixa a orelhinha do mesmo jeito e não é muito não tem muitos recursos né o z não faz nada o c não faz nada o v não faz nada o m não faz nada também abaixa a orelhinha assim o especial dele aqui é abaixa a orelhinha e inflar a bochecha olha esse aqui é legal hein mostrar o sorriso bom é só isso mesmo só queria encher o saco aqui de vocês nessa segunda transmissão e aos pouquinhos eu vou aprendendo a mexer é se vocês notarem esse daqui esse bichinho aqui ele não tem o óculos aqui em cima dele não tem aqui na cabecinha o óculos oi 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 bom é isso pessoal espero que vocês tenham gostado é sigam-me no twitter cadê twitter sigam-me aqui no twitter aqui no twitter ó aqui isso aqui ó miam 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 parece um muppet né é um boneco meio esquisito e também me sigam aqui no no site mesmo do rock neon ai nossa coçando a orelha aqui ó que parece é isso pessoal espero que tenham gostado tudo de bom pra vocês e bom final de semana aí tchau tchau beijo pra vocês e e e